Deus no Coração Se podes, disse Jesus, Tudo é possível, aquele que crê, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Assim disse Jesus, seu Filho e nosso Salvador. Assim, e perante as tribulações da vida, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé, demonstrando ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado. E se cair, Ele amparará sua queda e ajudará você a levantar. Acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existem impossíveis. E Ele, apenas dá a cada um de nós, aquilo que Ele sabe e conseguimos suportar. Faça da sua fé, a arma principal, nas batalhas que travar em sua vida, mantendo sempre um otimismo, pois a felicidade na eternidade pertence apenas a quem crer. Fique com Deus.